Olá pessoal, boa tarde. 2 de fevereiro de 2018, 5h10, 5h03 da tarde, falando direto dos estúdios da Rádio Geek aqui na Campus Party Brasil, 11ª edição. Eu sou o Alessandro Saad e está começando mais uma edição dos Empreendedores Compulsivos aqui na Rádio Geek. No programa de hoje nós vamos conversar com o Felipe Ronck, geek e empreendedor que criou a primeira barbearia geek do Brasil, a Geek Barbershop. Também falaremos como validar sua ideia de negócio no começo de um processo de empreendedorismo. Bom, não esquece, baixe nosso aplicativo gratuito para iOS e Android para ouvir a Rádio Geek ao vivo. Você também pode ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Lembrando que o nosso streaming é otimizado para dispositivos mobile que garantem uma excelente qualidade de áudio e não consomem muito a banda da internet. Para entrar em contato com a gente é muito fácil, é só mandar uma mensagem de áudio ou de texto para o WhatsApp 11973136617. Não esqueça de assinar a mensagem. Nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, estamos no arroba radiogeekbr.com.br. No programa ao vivo, você pode ouvir também as reprises da programação. E se assim mesmo não deu para ouvir, é só entrar no nosso canal no SoundCloud, no YouTube Radio Geek BR e conferir todos os nossos programas gravados e podcasts. Para você que está chegando agora, os empreendedores combustíveis é um programa que foi feito para compartilhar pequenas falhas ou cicatrizes e grandes sacadas de quem é apaixonado pelo que faz, que tem coragem de montar seu próprio negócio. Nesse programa, você vai compartilhar um pouquinho aquela sensação que se sente traído pelo desejo ou pelo destino quando você vê aquela sua ideia maravilhosa que você não contou para ninguém já funcionando e desenvolvida. Ou aquela frustração quando você vê uma grande sacada e pensa, pô, como é que eu não pensei nisso antes? Isso é um dos sintomas dos empreendedores compulsivos. Se identificou? Já passou por isso? Aqui é seu lugar. Entre e fica à vontade. Bom, eu vou pedir para o nosso convidado, para o Felipe se apresentar, contar um pouquinho da história dele, por onde ele passou até chegar na barbearia. Não fala da barbearia, mas fala da sua história. Bem-vindo, Felipe. Olá, muito boa tarde para todo mundo. Meu nome é Felipe Honk. Eu estou aqui representando a Geek Barbershop. Vou contar um pouquinho da minha trajetória até chegar até lá. Eu sou formado em rádio e televisão pela Casper Liberum. Me formei em 2013. Passei também pelos processos de profissionalizante de ator. Foi uma longa jornada até chegar na parte da barbearia em si. Fiz uma pós-graduação em gestão de marcas e branding. E foi nesse momento que eu sabia que eu queria chegar e fazer algo meu, abrir alguma coisa que era minha. Sempre fui apaixonado por barba. Sempre tive barba. Desde quando ela nasceu. Na verdade, ela nasceu até um pouquinho mais tarde, com 23 anos. E a partir do momento que eu soube que eu queria mexer com isso, eu já estava um pouquinho infeliz mais na parte do radialismo. Na minha profissão antiga. Você chegou a trabalhar como radialista? Cheguei. Trabalhei quase cinco anos na área. Mas eu era mais na parte da TV. Trabalhei com rádio também. Trabalhava na parte mais de edição. Virei até um pouquinho do Severino, fazendo tudo um pouco. Quem é da área entende muito bem o que a gente está falando aqui. E acabei querendo ter o meu próprio negócio. Tinha um comichãozinho que já falava, abre algo seu, abre algo seu. Mas é sempre aquele medo. Sempre aquela coisa de, não, você vai colocar todo o seu dinheiro nisso. Até que finalmente veio a ideia de querer ter uma barbearia. Inicialmente, eu queria ser só na parte empreendedora mesmo, gerir. E acabou que, seguindo o fluxo, eu acabei até colocando a mão na massa. Hoje eu atendo também na barbearia. Ah, você também já corta e faz... Já corto. Antes de abrir, eu fiz o curso. Tá. Pra poder, pelo menos, se um dia não tivesse barbeiro, o que aconteceu também. Claro. Falta um, falta outro, vamos lá. Precisa de alguém pra cobrir. Acabei fazendo o curso. Antes de abrir, abri. Mas a puguinha era sempre, preciso de um lugar, um espaço que eu sinta prazer de trabalhar. Entendi. Foi aí que, procurando dentro de mim, e a onda das barbearias estavam muito com aquela parte mais vintage, mais retrô. Tá. Então, eu falei, não, precisa ser algo que eu goste e que eu fico feliz trabalhando. Foi quando surgiu a parte geek. Eu posso dizer que eu sou nerdão, sou nerd de carteirinha, sou gamer. Gosto bastante de filmes, séries, RPG. Então, eu falei, vou decorar a minha barbearia desse jeito. Mas não só a decoração. Eu quero que a cultura geek seja uma parte essencial do meu lugar, do meu espaço. Deixa eu te interromper um pouquinho. Nós vamos falar dessa cultura, porque essa cultura, ela tá muito ligada ao propósito do negócio. Ou seja, você montou algo que fizesse parte das suas crenças, do seu gosto, do seu hobby e tal. Mas eu queria voltar um pouquinho ainda nesse processo de estruturação do negócio. Porque você tem uma carreira transversal. Você tem uma formação muito de humanas lá. Você foi pra teatro e tal. Quando você passa por esse processo, em que você tem que ir pra parte mais hard, que a gente chama, mais hard skills, aprender finanças, gestão e tal. Você tem que começar a tomar algumas decisões. Então, você deixa de ser tão emocional e passa a ter um pouquinho do racional forte ali. Como é que foi esse processo da hora que você falou assim, eu quero montar, vou buscar um espaço, vou desenhar como é que vai ser o conceito e tal. Quanto tempo demorou da ideia, do desejo de montar, até a primeira barba feita? E como é que foi isso? Demorou mais ou menos por volta de uns seis, sete, beirando oito meses. Meses. Meses pra primeira barba ser feita. Inicialmente, até na parte que eu comecei a pensar na parte de gestão de caixa, desse fluxo, de como seria a parte... Toda essa parte que eu não tenho nenhum tipo de habilidade... Não tinha, na verdade, nenhum tipo de habilidade, que você acaba tendo que aprender. Muitas vezes eu pensei em desistir simplesmente em pensar nisso. Porque a minha formação, ela é totalmente humana. Ela tem um pezinho só numa aula de economia, chorada ali, em que suei pra passar. Mas uma das coisas até, uma das plataformas que me ajudou bastante foi algumas reuniões do Sebrae, pra aprender algumas coisas. Principalmente nessa parte de gestão de caixa e de como se programar. E também a minha pós-graduação. Legal. Eu achei isso essencial pra mim, mas foi muito complicada essa primeira parte. Foi muitos dias acordando e pensando em desistir. Só que a ideia era muito fixa. Você precisa ter muita força de vontade. E essa força de vontade, felizmente, perdurou. No desenho, uma das complicações também que eu tive é que na procura do arquiteto pra gente fazer a decoração, muitos deles não sabiam e não entendiam o que era geek. O termo geek aqui no Brasil é uma coisa muito nova. Se você for ver bem, as pessoas que não são dessa área, que não entendem muito o universo geek, nerd, elas não sabem nem pronunciar. De vez em quando a gente chega até a escutar na barbearia, jeque, jique. As pessoas até têm medo de falar a palavra. E eu não encontrava um arquiteto que falasse a mesma língua do que eu. Olha, preciso de um lugar assim, assim, assim. Aí eles vinham com uma decoração totalmente estranha, diferente. Até que quando eu também já estava quase desistindo por esse motivo, porque eu não conseguia ninguém que entendesse e falasse a mesma língua que eu, acabei encontrando duas pessoas que eles acabaram abrindo a loja deles junto comigo no mesmo período. Um era arquiteto, outro era designer. misturaram as duas coisas e eles eram mais voltados para essa parte também geek. Então eles pegaram a minha barbearia como... Case. Exatamente. Falaram, vamos fazer um bem bolado. A gente até dá uma forcinha aí no preço para a gente ter um portfólio legal. E a gente conseguiu chegar no ponto que eu gostaria, no ponto... Afinamos o desenho, afinamos a decoração, para que não fosse só a decoração. Isso eu bato muito na tecla. Porque um papel de parede com super-herói você pode colocar em qualquer lugar. Com certeza. A filosofia de você entrar e o ambiente de você entrar num lugar que é geek é totalmente diferente. É engraçado te ouvir falar, Felipe, porque assim... A gente não para para pensar que talvez você pudesse não viabilizar o seu negócio por falta de entendimento da cultura que você queria transpor para a decoração pensando num profissional que só estudou isso. Um cara que entende de decoração, mas ele não entende o que você fala. Ele não entende a sua língua. Você teve alguma outra dificuldade das pessoas entenderem com algum outro tipo de fornecedor? É, tive bastante. Na verdade, eu... Eu posso fazer uma pergunta antes disso? Com certeza. Você acha que geek é uma coisa que você é ou é uma coisa que você está? Você aprende a ser geek ou você é geek? Essa é uma pergunta muito engraçada, porque... Porque, na verdade, eu acho que você pode desenvolver a sua resposta depois disso. Sim. Porque se a pessoa não sabe o que é geek e pode aprender, é uma coisa. Agora, se não tem jeito de aprender, só é quem é, aí a resposta vai para o outro lado. Vamos dizer que geek você pode estar incubado lá dentro. E um dia aflorar essa filosofia dentro de você. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui geek. Eu tenho primos, minha tia casou com um japonês que moraram no Japão. E trouxeram, tipo, um Nintendo. E a gente jogava o jogo em japonês mesmo, não sabia de nada. Então, pode ter aflorado ali. Desde que eu me conheço, eu gostava dessas coisas. Então, eu posso falar que estava em mim. Então, faz parte de quem eu sou. Hoje, está amalgamado na minha pele, na minha cabeça. Então, mas eu acho que se você tem a puguinha, pode ser que dê um estalinho e desperte essa explosão geek aí em você. Gente... Pode ser que você esteja também. Seja passageiro, uma modinha. Mas existe o geek raiz, vamos dizer. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Está sensacional, assim. Que o Thiago Chus, nosso produtor, ele estava lá do outro lado do estúdio, voando. Ele começou a se coçar. Quando a gente sentou aqui na frente do microfone, eu tenho que fazer uma pergunta. É, na verdade, eu ia embora, ia abandonar vocês aqui, mas o papo foi ficando tão interessante. Aí, você falou que era do seu histórico com a RTV também. Eu falei, ué, alguma coisa tem em comum aí. O pessoal fala, eu falei, não, precisa entrar nesse papo aí, que é muito gostoso. Sensacional. Agora, me conta uma coisa. É. Você teve a ideia, você maturou, você teve dificuldade para achar fornecedor, para estruturar as coisas, né? Eu entendo que quando você quer colocar uma cultura nova e converter isso em algo visível e tangível, como a pintura, como o material que ele pega, a decoração, mas também algo intangível, como a aura do espaço que você está criando, se o cara não tem noção do que você está falando, fica até mais difícil. Você quer falar assim, eu quero montar um sports bar. Mesmo assim, o arquiteto tem dificuldade de entender como construir uma aura de esportes, se o cara não for do segmento, eu imagino a dificuldade que deve ter sido. Vecido essa barreira, você começou a operar, começou a trabalhar. E aí, foi rápido, encheu de geekers lá dentro? Não, foi um processo. Eu acredito que foi um processo, até porque a quantidade de dinheiro que eu tinha não deixava a gente abrir num lugar um pouco mais acessível, tipo centro de São Paulo, ou algo mais próximo disso. Não sei se vocês já falaram, se falaram, desculpa que eu não ouvi, qual é o endereço do seu lugar? Ah, com certeza. A gente fica, a Geek Barbershop, ela fica em Mauá, no centro de Mauá, na ABC Paulista, cinco minutinhos da estação. Engraçado que as pessoas, elas saem de Mauá para elas irem para Santo André, São Paulo, mas a ida para Mauá é um pouquinho, as pessoas pensam um pouco mais. Mas acho que a distância, quando o pessoal chega e vê a qualidade do trabalho, vê a qualidade do espaço, eu tenho até clientes de São Paulo, de Adema e lugares até Guarulhos que vêm para Mauá fazer a barba. Você vai ter mais uns 30, 50 clientes, porque eu usei você como um dos exemplos de pessoas com quem eu conversei enquanto estava montando o projeto. Então, eu falei da Natália, que foi minha aluna e montou uma loja de biscoitos do mundo, chama Biscoiteca. Falei de você, que também foi meu aluno. Com certeza. E falei de outros alunos. Aí, quando eu mostrei a sua baveira, eu falei, nossa, onde é que é isso? Eu também quero ir, não sei o que é. Eu já tive uma ideia, minha cabeça já está viajando aqui. Na outra Campus Party do ano passado, eu vi que o pessoal da Gillette estava fazendo uma ação aqui, cortando a barba do pessoal, porque, afinal de contas, os campuseiros ficam aqui imersos durante uma semana e a gente que tem barba sabe que em uma semana já dá para deixar a gente irritado quando a gente faz a barba. Quem sabe, na próxima Campus, no próximo evento, não rola aí no anexo do stand da Rádio Geek uma barbearia Geek com você aí dando uma limpada para o sol. Quem sabe, você vê que o gênio do empreendedor, ele tem pelo ar, ele contamina pelo ar. Está aqui, mas está martelando. Sensacional. Bom, você contou para a gente essas dificuldades, mas também você estava no meio do processo aí, o pessoal vai, não vai. Quanto tempo demorou para você falar assim, o negócio já está se pagando, os caras já estão vindo, o cara já veio fazer a barba pela segunda vez, como é que foi isso? Essa parte também que pode te deixar um pouco decepcionado. Porque quando você está no calor da ideia, do momento que você monta o seu negócio, na sua cabeça você acha que vai ser um boom, ele vai expandir em três meses e você vai ficar milionário em cinco. Mas o que é engraçado é que essas coisas precisam de um período de maturação e tempo. A gente tem nossos clientes fiéis, nossos clientes fixos e tem um cliente que gosta de pingar de barbearia em barbearia. A gente pegou bem a época do boom da barbearia. Muitos dos nossos clientes que não sabem que é geek, eles não são tão fiéis quanto o cliente que vai pela temática. Esses clientes a gente sabe que é o cliente do coração, que eles estão lá. Mas você corre o risco do cara que não entende o conceito geek, achar que é uma barbearia infantil. Sim, sim. Você só vai criança, não vou cortar o cabelo aqui nesse negócio. Você tem uma ideia? Até quando a gente estava montando, meus pais chegaram e falaram assim... Mas os nossos pais não sabem desse negócio e não vai dar certo. Exatamente. Era um banho de água fria. Quando eu finalmente fechava alguma coisa que eu achava incrível com arquiteto, aí chegava minha mãe e falava assim... Nossa, mas você quer cortar cabelo de criancinha de três meses? Ué, mas você acha que as pessoas que vão atrás do seu negócio são geeks que querem fazer a barba ou são homens que querem fazer a barba e que são geeks? Eles primeiro vão pelo geek ou primeiro vão pela barba? Eu acho que eles primeiro vão... Primeiro vão pela... Inicialmente primeiro iam pela barba. Agora que a gente está mais conhecido e a gente consegue ter uma divulgação um pouco maior, agora eles vão pela temática, pelo geek. Olha, um espaço que eu me encaixo, um espaço que eu me sinto bem. Uma das coisas que é muito interessante, que outras barbearias, eu posso até falar isso com propriedade, não conseguem ter e a minha barbearia, ela conseguiu despertar, é que no espaço geek ele convida até mesmo as esposas, as namoradas, as irmãs, mulheres que se sentem muito incomodadas para ir em uma barbearia, hipermátio, tatuagem no pescoço, vintage, retro, motoclube. Então o pessoal, eles se sentem não deixando de ser salão, a gente, nossa especialidade é a barbearia, nós temos a expertise na barba também e a gente consegue convidar essas pessoas, consegue colocar um pouco de uma lanchonete para passar o tempo e até estudando possivelmente, atender o público feminino, deixar uma cadeirinha lá pro pessoal também fazer, porque a gente tem muito pedido e não é um, dois por semana, são vários. Posso fazer meu cosplay aqui? Posso pintar meu cabelo de rosa? E é um segmento bacana, porque na verdade você não vai fazer um corte de cabelo feminino, você está fazendo uma produção geek, aí não importa se é homem ou mulher, é legal isso. Tem uma coisa que eu acho legal comentar para os nossos ouvintes, que é assim, isso que você passou, todo mundo passa, né? Três coisas que você falou que são importantes. Uma é, durante o processo de concepção da ideia, um monte de gente vai falar coisa ruim para você e tal, mas eu acho legal porque algumas dessas coisas ruins são verdadeiras, e a gente está apaixonado pela ideia e não quer enxergar aquilo. Então, te ajudam também a ajustar, você tem que ter a perseverança de continuar e tal, mas é bom ouvir isso, você só não pode se entregar. É que a paixão, ela deixa a gente serve em qualquer situação, né? Exatamente isso. Seja no business ou seja no coração, em algum lugar, quando a paixão vem, a gente fica bobo, né? Porque a gente quer. Exatamente. Uma segunda coisa é, quando eu estou apaixonado, ou quando eu sei que a ideia é boa e já está validada, ainda assim eu posso perder dinheiro, e é normal perder dinheiro no começo, só que eu tenho que ter uma segunda fonte de renda, porque muitas vezes as pessoas falam assim, putz, o estilo de vida é legal, vou pedir demissão, eu falo, cara, não faça isso. Durma menos, não durma, trabalhe em 10 turnos, mas não peça demissão, porque a pior coisa que tem é você montar um negócio preocupado ainda em pagar as suas contas. Então, fica lá naquilo que você não gosta tanto e vai montando o seu negócio até ele parar de pé, porque aí você pede demissão e passa para fazer isso. Muitas vezes o negócio tem tudo para dar certo, mas ele morre no meio do caminho, porque o cara não teve fôlego para pagar as contas dele e o do negócio. E uma terceira coisa, você está balançando a cabeça, só que você está se identificando com o cara. Sim, exatamente. E uma terceira coisa é, quando você está quase decolando, costuma acontecer um negócio muito engraçado, que são as pessoas entenderem o conceito do que você está fazendo. Porque às vezes, às vezes não, todas as vezes que você monta um negócio, você tem um diferencial. Todo mundo acha que a sua empresa é diferente da do outro. O cara pode montar um salão, um buffet por quilo, igualzinho a outro, mas o meu é diferente, porque o meu tem qualidade. Não, o meu é diferente. É importante a gente saber de fato o que a gente tem diferente do outro. Não tem nada demais em ser igual. Mas se eu falo que eu sou diferente, é importante eu deixar claro o porquê que eu sou diferente. No seu caso, é gritante a diferença, porque você tem um conceito muito claro. O que eu acho bacana no seu negócio, Felipe, é que você tem um conceito muito claro. Então, assim, eu sei o que é. Eu sei para que serve, eu sei qual é o público. Você acabou de me contar que você está fazendo uma extensão do público. Agora eu vou pegar homem ou mulher que queira se produzir. Eu falo, show de bola. Tá bom. Estamos falando das coisas que estão andando e tal. Agora eu quero dar um passinho para trás, assim. Qual foi o grande erro que você fez, assim? Que você falou que você está andando legal, bacana, agora eu vou andar sem as mãos e bum, e a bicicleta cai. Digo mais. Pensa na sua resposta, porque a gente precisa pagar um break comercial. Pode deixar. Na volta, você responde para a gente? Ok, com certeza. Então tá bom. Professor, é sempre encantador falar com você, você sabe, né? É um prazer ter você aqui. Pessoal, ao vivo, direto do Estúdio Móvel da Rádio Geek, aqui no IMB. A sua semana especial da Campus, agora são 17 horas e 23 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Rádio Geek. Que tal estudar em uma faculdade que é referência nas áreas de TI, gestão e design? E uma faculdade que tem 98% de empregabilidade no mercado já no segundo semestre? Que tem aulas gravadas para você assistir onde e quando quiser. Cursos com avaliações positivas no Guia do Estudante e Enadmec. E que você crie a sua própria startup no final do curso. Venha para a faculdade que vai mudar o seu futuro. Venha para a faculdade Impacta. Conheça mais em impacta.edu.br. Aqui a tecnologia muda o seu futuro. Peça a sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11 97313. Eu errei em entonação. 11 973136617. Cadeiras DT3. Ergonomia, design, conforto e garantia total. A cadeira gamer mais vendida do Brasil. O equipamento essencial para todos os seus games. Acesse www.dt3sports.com.br e suba de nível. Fique por dentro de tudo o que está rolando na Campus Party 2018. A cobertura completa você acompanha aqui na Rádio Geek. A rádio oficial da Campus Party Brasil. Campuseiros do meu Brasil. Já pensaram em como a Campus Party pode ficar ainda melhor? Difícil, né? Isso aqui é o paraíso mesmo. Agora, se você ama a galinha caipira... Isso mesmo, galinha caipira. Temos uma grande novidade que vai fazer você pirar. Duvida? Eu estou falando do novo Cup Noodles Galinha Caipira Picante. O sabor galinha caipira que você conhece agora com pimenta. E aí, vai encarar ou vai sair correndo? Se eu fosse você, abraçava a pimenta e pirava de vez. Cup Noodles, abriu, pirou. Esta é a Rádio Geek. Computadores Pichal Gamer RTB. Os melhores computadores gamer do Brasil. Só na melhor loja gamer da América Latina. Para mais, acesse www.pichal.com.br barra computadores. WhatsApp da Rádio Geek. Onze, nove, sete, três, um, três, meia, meia, dezessete. Energia de sobra pra você resistir e seguir em busca do que realmente quer. Aqui na Campus Party, pode vir com o TNT. Além do regular, o TNT conta com sabores tangerina e maçã verde. E pra você que não quer sair da dieta, o TNT Zero Açúcar tem toda a energia do TNT com apenas 11 calorias por lata. E na Campus Party, você ainda encontra o TNT Soundpack com quatro latas de TNT regular. E o melhor, ele ainda vira um amplificador de celular. Encare tudo que vem pela frente e bata no peito pra dizer. Pode ver! Olá pessoal, estamos de volta direto do Estúdio Móvel da Rádio Geek aqui na Campus Party Brasil, 11ª edição. Você está ouvindo empreendedores compulsivos. No programa de hoje eu estou com o Felipe Ronck, empreendedor e geek, fundador da Geek Barbershop. E participação especial do Thiago Schultz aqui. É nós, estamos aqui já, eu nem sei que dia é hoje, você sabe que a gente fica em merda. Hoje é 2 do 2. Hoje é 2 do 2, sexta-feira. Sexta-feira. Pois é, nem dá pra perceber que já se passaram, sei lá, quatro dias aí. O evento está na metade e nem por isso me deixa de surpreender. Cada dia é uma surpresa bacana e vou contar. Tem uma definição de felicidade do professor Clóvis de Barros Filho. Ele costuma dizer que a felicidade é aquele momento que você gostaria que durasse um pouquinho a mais. E eu posso dizer pra vocês que eu estou feliz. Eu gostaria que esse momento aqui durasse um pouquinho a mais. Espetáculo, legal. Bom, você que está ouvindo a gente, não esquece de baixar o aplicativo gratuito pra iOS e Android pra ouvir a Rádio Geek ao vivo. Você também pode vir pelo site radiogueekbr.com.br. Lembrando que o nosso streaming é otimizado pra dispositivos mobile, o que garante uma excelente qualidade de áudio e não consome tanto a sua banda de internet. Pra entrar em contato com a gente é muito fácil. É só mandar uma mensagem de áudio ou texto pro WhatsApp da Rádio Geek. 11 9 7 3 1 3 6 6 17. Não esquecendo de assinar. Nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, estamos na Rádio Geek BR. E pra marcar a sua mensagem é só usar a hashtag Geek ao vivo. Pra ouvir gente ao vivo também pode ser pelo app da Rádio Geek ou pelo site. Se você perdeu o programa ao vivo, você pode ouvir nas reprises da programação. E se mesmo assim não deu pra ouvir, é só entrar no nosso canal no SoundCloud ou no YouTube, Rádio Geek BR, e conferir todos os nossos programas gravados e podcasts. Bom, antes do break, a gente tinha deixado um torpedo pro Felipe aqui. Sim, uma bomba. A gente tinha perguntado, cara, onde é que foi que você errou feio? Qual foi o grande erro que você cometeu? Olha, o meu maior erro, sem dúvida nenhuma, foi confiar demais o funcionário, achando que ele ia comparecer todos os dias, tá ali com o mesmo afinco que você tá. Essa foi a maior bomba que eu tive. Foi eu que acabou fazendo, ingressar, até pra começar a cortar e fazer a barba também. Um belo dia, eu estava lá, sozinho, a gente era em quatro barbeiros. E, coincidentemente, os quatro não conseguiram vir. E tinha casa, tinha pessoas pra ser atendidas, tinha fila, ou eu atendia ou eu fechava. O dia seria um dia que não teria ninguém. Então, eu tive que colocar a mão na massa. E é absurdo, né? Porque o negócio, como o seu, num dia que você não atende um cliente que agendou, é muito ruim. Exatamente. Ele não volta, né? Exatamente. Ele é muito frustrado nesse nível, ele não volta. A pessoa, ela já se sente um pouco mal até se ela chegar e não ter o horário pra ela. Imagine se você agenda, e o seu horário está agendado, e você não consegue realizar o serviço. Absurdo. Cara, assim, eu vou pegar o gancho que a gente acabou de voltar do intervalo musical. O que rola de som aqui na barbearia? Olha, isso é muito incrível e muito legal, porque a barbearia tem um som que todo mundo elogia. A gente tem até uma playlist no Spotify, que o pessoal costuma até seguir. Então, qual que é a playlist lá? Geek Barbershop. Geek Barbershop. Somos os únicos lá como Geek Barbershop no Spotify. A gente mescla muito rock clássico com indie. Então, são bandas indies, folk, indie rock, indie pop, indie alternativo. Tanto da parte dos Estados Unidos, como da parte da Inglaterra, como na indie europeu. E a gente ainda também mescla um pouquinho. Você vai escutar trilha sonora do Super Mario, Donkey Kong, clássicos dos games, Atari. Então, de vez em quando você está até escutando uma música que você fala Nossa, que música interessante. E chega o tema do Super Mario, aí sempre o cliente abre um sorriso nessa hora. Claro, claro. Sensacional. E é uma grande sacada, porque se você tem uma playlist que ela mistura um clássico de rock com um clássico de game, você não tem como não agradar. Você tem sempre aquela virada à próxima música que o cara vai esperar pouco. Será que vai tocar agora? Exatamente. E a gente dá ainda o gostinho de, geralmente, a pessoa não conhece. São cantores, são bandas que, do fundo do baú, são achados, que dão um gostinho de tipo Nossa, eu nunca escutei essa banda. E você abre um pouco mais o seu leque aí musical. Muito legal. E tem tudo a ver com a cultura que você está implementando ali. Exatamente. Cada vez mais você está consolidando que ali é um espaço de experiência. Com certeza. E para o nosso ouvinte é legal isso. Você está pensando em montar um negócio, você tem algum lugar que você atende o consumidor final. Experiência é a grande sacada, cara. Você precisa fazer com que o seu consumidor viva um momento único dentro do seu espaço. E até uma experiência que eu tive até com você, Sard, antes de uma aula, que eu lembro que você até tinha falado que tudo contava. Então são os detalhes. Tudo conta. E realmente tudo conta. Você pode achar que aquele detalhezinho ninguém vai perceber. Aí chega um cliente e fala, nossa, que incrível. Nossa, que legal. Olha que sacada. Isso é tipo a cerejinha do bolo para você. É isso. Mostra que você realmente está no caminho certo. Você sabe e tem propriedade do que você está fazendo. Que é a grande diferença. Você me tirou meio, me deixou meio sem chama aqui. Quando você elogiou. Mas é isso, cara. Porque a gente tem que cuidar dos detalhes. Porque cada detalhe impacta uma pessoa diferente, né? Um cara vai gostar da trilha sonora que você rola. O outro cara vai gostar da decoração. O outro vai gostar que tem revista ou mangá ali. O outro vai achar legal o jeito que você atende. Então, se você cuidar dos detalhes de um modo geral, você sempre vai encantar todo mundo. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço aqui. Que tem um negócio chamado ponto da virada. É aquele momento que você fala assim, cara, eu sou um negócio. Virou um negócio. Eu não posso voltar. Eu não posso desistir. Porque até um determinado momento é sonho, né? É muita insônia. Está ralando e tal, não sei o que. Mesmo quando ela começa, ainda não está azeitado. A máquina não está rodando direito. Falta um cara. Você erra um atendimento. Você cobre errado. A playlist não estava legal. Sei lá, né? Mas tem um ponto que você percebe. Putz, cara. Só que é um negócio. O que simbolizou isso na sua cabeça? Como é que você viu isso? Eu tive vários fragmentos de ponto de virada. Mas o mais importante para mim foi quando... Porque eu nunca imaginei que eu fosse atender. Quando você é de uma área de humanas ou você é de qualquer outra área, você acha que aquilo vai ser fixo e vai ser o resto da sua vida ali. Então, quando eu comecei a trabalhar e comecei a fazer a barba e o cabelo, eu acho que o ponto de virada foi quando o meu primeiro cliente voltou e falou que foi a melhor barba e o melhor cabelo que ele tinha cortado. Contigo. Comigo. Sensacional. Sensacional. Então, isso deu um gostinho do tipo... Eu não posso falar isso daqui porque hoje tem uma pessoa que depende da barbearia. Fidelizou, é uma pessoa que vai voltar, uma pessoa que todo mês está lá. Eu tenho clientes que vão toda semana. E quando eles não vão até para fazer uma barba, eles vão para tomar uma cerveja. E tem clientes que vão até para trabalhar. Oi, posso trabalhar aqui? Levo o computador. Espetáculo. Passo e tomo uma cervejinha lá. Que espetáculo. Passo o dia lá. Então, acho que a partir desse momento que eu consegui sentir isso, foi o meu ponto da virada. É, cara, você estava falando, eu estava lembrando do começo da nossa conversa, quando você falou que você queria montar um negócio só para ser o dono do negócio, para cuidar, né? Sim. E aí, depois você falou que teve esse problema, que você teve que aprender a fazer e tal, e agora você está falando que foi exatamente isso. Exatamente. Que te fez sentir assim, cara, esse negócio aqui para de pé, não dá para parar mais. Exatamente. E tem um negócio bacana, assim, tem alguns segmentos que eles vão virando moda e depois eles desaparecem, né? A gente passou por pet shop, depois brigadeiria, depois loja de bolo, depois paleteria, paleteria, food truck, depois barbearia e tal. E aí, se a pessoa vai pela moda, esse negócio vai sumir junto com a moda. Com certeza. Se a pessoa vai por algum propósito, se ela coloca alguma coisa além daquilo, esse negócio se perpetua. Uhum. Se você fizesse um restaurante geek, um food truck geek, se perpetuaria provavelmente. Por quê? Porque eu estou vendo que você tem brilho no olho, talvez você tenha que aprender a cozinhar, ao invés de aprender a cortar o cabelo. Exatamente. Mas a essência geek está em volta do negócio que você está montando. Com certeza. Então você conseguiria transferir essa aura que você montou dentro do salão para o food truck ou sei lá para onde mais. Então, esse é um ponto. Você quer falar? Na verdade, assim, eu queria convidar os ouvintes para participarem do nosso bate-papo pelo WhatsApp 973136617, mandar sua mensagem ao vivo aqui para participar da gente. Perfeito. Como fez um ouvinte agora, final do telefone 9522, ele não assinou, mas vamos ouvir a mensagem que ele mandou. Toca aí, Gabriel. Oi, pessoal. Aqui é o Matheus. Estou ouvindo vocês aí na rádio. Eu queria saber se o pessoal daqui do barbershop vai abrir alguma filial aqui em São Paulo. Você vai abrir uma filial em São Paulo? Oi, pessoal. É, estou aí. Se tiver alguém que se interesse para abrir uma filial, para abrir uma franquia da... Ou seja, o rapaz não está querendo ir para Mauá cortar barba. Ele gostou, mas não quer ir lá. Mas qualquer pessoa que se interessar em abrir uma franquia da Geek Barbershop pode entrar em contato com a gente tanto pelo site ou pelo nosso telefone. A gente consegue até conversar sobre isso. A ideia é muito relevante. Gostaria bastante que tivesse. Tem uma área geek muito legal ali perto da Paulista, numa das alamedas ali da região da Augusta. Seria muito interessante, talvez, futuramente a gente abrir uma filial ali. Isso quer dizer que você que mandou essa mensagem, por favor, mande a mensagem se identificando, apesar da gente já vai passar o seu celular. É, a gente está aqui na coordenação, que na verdade a técnica aqui ficou metade lá na sede em Moema, a outra metade está aqui. Então, a gente está coordenando tudo, mas se mandar, dá tempo ainda, manda lá no 11973136617 e a gente agiliza e coloca aqui no ar para responder a sua perguntinha. E não esqueça de assinar. Não esqueça de se identificar ao final. Bom, só para fechar esse raciocínio aqui, que a gente está falando de um negócio de modismo, tal, não sei o quê. Quando você viu que era modismo o negócio da barriaria, você falou, pô, vou seguir essa onda, mas vou seguir a minha essência geek. Exato. Deu um frio na barriga, eu falei, putz, cara, será que geek vai ser o suficiente para manter o meu negócio vivo? Muito, porque, né, como eu até tinha comentado, o universo geek estava começando a brotar a sementinha aqui no Brasil. Você, quando eu decidi abrir a barbearia com a temática geek, era o segundo ano da Comic Con aqui, grande, aquela Comic Con que você tem um espaço gigante e tal. Então, o pessoal estava começando a perpetuar essa parte geek, os filmes de heróis estavam começando a bombar mais de novo, a se relevantar aqui no Brasil. Então, as pessoas começaram a entender o que era geek. Basicamente, eu fui, eu plantei uma sementinha de esperança e fé que fosse vingar, que fosse dar certo mesmo, porque eu conhecia muita gente que gostava dessa temática, que faz parte desse universo geek. Então, eu falei, se eu pensei, na verdade, se eu, se eu sou assim, se eu consigo e consumo o universo geek, tem outras pessoas também que fazem. É que você entrou em dois movimentos que podiam não ir pra frente, né? Sim. A barbearia e o movimento geek. Exato. Quantos anos tem? Quanto tempo tem já a barbearia? A barbearia faz agora dia 19, dois anos de idade. Tá bom. Em dois anos de atuação, Felipe, o que você deixou de fazer? No começo, você falou, vou fazer isso, isso e isso. E o que você não faz mais que estava no seu projeto inicial de fazer? Falar, a minha barbearia vai ter esse diferencial, vou fazer isso. E você viu que essa coisa não teve aderência ou não fazia tanto sentido. Olha, teve algumas coisinhas que a gente tentou implementar lá na parte de estética que não foi aderido, na verdade, né? Não teve aderência. A gente tinha uma ou outra pessoa que fazia. Por incrível que pareça, a gente descobriu que tem homens que eles são extremamente aficionados por fazer a unha, mas 98% deles não. Pelo menos... Entendi, entendi. Existem pessoas e quando eles fazem, a gente percebe muito isso até no dia do noivo que a gente tem lá na barbearia, os homens costumam nunca fazer o pé. Mas isso tem alguma coisa a ver com a afirmação da sexualidade? Tipo, o cara macho não faz a unha? Ou não? É, é estranho. O cara arrombadinho, bonita, uma ruinha bem feita, ué, por que não? Na verdade, eu não consigo entender ainda se isso tem alguma coisa a ver com essa parte de sou metrosexual e gosto de fazer tudo ou a parte mais do sou macho, não vou mexer na minha unha. Eu acho que vai mais de pessoa para pessoa e falta de costume de talvez. Hábito, né? Hábito. Eu pensei que você fosse falar de depilação ou de sobrancelha, porque, por exemplo, eu vou, onde eu corto meu cabelo, o cara passa máquina na minha sobrancelha. Tudo bem que eu tenho uma taturana, né? O cara passa máquina e depois acerta o que falta assim com a lâmina, com a... Como fala? A lâmina. Como chama? Com a navalha. Com a navalha. Com a navalha e tal. Beleza. Eu nunca, como fala, tirei com a pinça mesmo? Mas não teria problema nenhum em tirar. Você já tirou alguma vez, Sali? Nunca tirei. Então você não sabe o que é tirar uma pinça. Deixa eu escolar uma pinça. Não, mas não teria problema nenhum em tirar, do ponto de vista de dizer, não, será que vai? Ah, sim. Sexualidade, claro. Sabe, contestar a minha sexualidade. Assim, depilar eu não faria. Eu vou no pet shop, faço... Banho e tosa. Mas eu não conseguiria trepilar. Sou descendente de árabe, muito peludo e tal, não rola. Mas, por exemplo, eu tenho uma que nem em casa. Eu diminuo o pelo e tal, não sei o que. Mas o ponto que eu vejo é assim, eu não vejo, aí é uma questão de segmento de negócio que ainda não decolou, eu não vejo homem que não precisa se afirmar em nada. Sim. Fazer a unha, fazer a sobrancelha e tal. Porque o cara faz a barba e ele faz aquela barba não sei o que lá e raspa o cabelo do lado ou ele faz um coque e não sei o que. Samurai. Cara, extremamente elaborado o negócio, mais difícil que até cabelo de mulher, mas ele não faz a unha. Sim. Você acha que talvez aí não faltava uma campanha? Ou você acha que isso é uma coisa muito mais profunda para se resolver com uma publicidade? Eu acho que são as duas coisas. Se você pegar dois anos, há dois anos, a mentalidade masculina é totalmente diferente do que agora que se passaram mais dois anos. quando a gente começou, você não podia nem falar em sobrancelha. Às vezes a gente olhava que a sobrancelha do homem, lá do cliente, estava juntando e você chegava e falava ah, posso dar uma limpadinha? Não. Não, não. Não encosta na minha sobrancelha, não. Aí vinha desculpa de minha mulher não gosta que mexe ou qualquer coisa do tipo. Mas hoje, e com gentil, a gente foi superando isso. Eu acredito que foi uma batalha que hoje a gente já tem até uns esquemas para ganhar. Se foi uma batalha de dois anos até que foi sufa, né? Sim, sim, sim. Tem batalhas que estão durando 60 e não passa. Mas até hoje com a pinça, esse negócio que o Saad falou é engraçado. Eles aceitam a navalha, mas a pinça não. Entendi. A pinça mexe muito, eu acho, com a parte da sexualidade, quando você tinha muito aquele termo que, ah, se você vai fazer a sobrancelha, vão afinar a sua sobrancelha. Mas existem pessoas e pessoas que, o profissional e o profissional que faz a sua pinça. Você não vai pegar uma pessoa que tem uma sobrancelha tipo a minha e do Saad, extremamente grossa e deixar ela finíssima pra quando começar a crescer todo mundo ver. Mas eu vou, mas pra você ver como essas coisas são nóias mesmo, muito intrínsecas. Vou confessar uma coisa, eu faço minha unha, sou pianista, gosto de ter minhas unhas feitas e vou no salão cortar o cabelo. Então eu corto o cabelo e faço a unha. Mas eu me sinto extremamente incomodado de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. De enquanto a pessoa tá cortando o cabelo, ter outra fazendo a unha. Eu me sinto incomodadíssimo, tipo, alguém vai passar e fala nossa, olha mano, que cara vagabundo ali, seu dia de princesa. Eu me sinto incomodado, eu faço as duas coisas, mas uma de cada vez. Mas você faz o pé também ou não? Eu faço, eventualmente eu faço. Você não teria nenhum problema de fazer a unha do pé? Ah não, mas ao mesmo tempo não, uma coisa de cada vez. Eu não queria que as pessoas me olhassem e me vissem ali tipo no seu dia de princesa, sabe? Agora entendi. Uma mão de cada lado, o pé assim. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Pra você ver como as... É louca no cão de cabeça. Claro, claro, claro. Não, e você tá falando assim, eu já passei por uma situação dessa. Eu já fiz a unha e o cara tava contando no meu cabelo. E aí a situação não foi de ver. Eu me senti desconfortável. A posição... É, uma moça assim, tipo... A posição é desconfortável e tal. Estranho isso. Então, mas é bom falar disso porque às vezes numa dessas a gente descobre a solução. É. Eu sei que uma das coisas que a gente até faz e quebra um pouco disso são os nossos dias do noivo. Que a gente prepara o dia e o espaço pro noivo que vai com os padrinhos. Então, geralmente a gente faz uma limpeza de pele com máscara de argila. Que foi a única coisa que a gente deixou na parte de estética. Mas pros clientes você fala que é barro, né? É. Barro. É barro. Mas em barretos, é. Engraçado que o pessoal, eles se interessam, mas eles têm uma dificuldade muito grande de falar aceito ou quero fazer. Mas quando já tá lá, eu acho que tá tão nervoso porque vai casar que quando chega lá, deita, coloca, coloca o pepino no olho, a gente coloca uma máscara também pra tirar um pouco da olheira. Aí faz a unha. Todo mundo gosta de um carinho. É só bachaguarda. Aí, os padrinhos, é a hora que os padrinhos detonam, tirando foto, fazendo vídeo enquanto o cara tá lá sem ver na árvore. Mas acaba sendo uma coisa bem legalzinha. Aí depois a gente quebra o gelo, que a gente sempre pergunta qual que é o personagem que eles gostam. E a gente arranja uma fantasia e tira uma foto e manda pra eles depois. Pô, legal. Pra dar um diferencialzinho também pra ficar mais relaxado e vincular com essa parte mais média. Ele tá dentro da cultura, quer dizer, você tá envolvendo o cara. Quer dizer, se tem o dia do noivo, os amigos estão lá, tá rolando breja. Tem comida? Tem. A gente serve, a gente tá com uma manutenção na cozinha, mas tá voltando o mês que vem. A gente serve petiscos, tipo nuggets, batata frita, pizza. Legal, legal. Tem um rapaz que faz cosplay do Batman aqui que ele se veste muito bem de Batman. Qualquer dia a gente leva ele lá, põe um pepino na hora dele, e faz umas fotos pra colocar na sua barbeira. Você acha que o Batman tem aquela pele e o cara nunca colocou um pepino na cara? Boa, sensacional. Temos que marcar. Com certeza. Cara, a gente tá caminhando pro final, passou muito rápido. Como sempre, tudo que é bom, passar rápido dura pouco. Rápido, que é o exemplo daquilo, como é que é? O significado de felicidade? É, felicidade é o momento que a gente gostaria que durasse um pouquinho mais. Bom, eu tô fechando, a gente tá aqui conversando hoje com o Felipe Honk, que é o cara fundador da Geek Barbershop, geek empreendedor, né, e pelo que eu tô vendo, também compulsivo, que tá nessa linha de montar e mudar a maneira pela qual a pessoa se relaciona com a beleza e com o bem-estar. Cara, eu queria que você se despedisse, deixasse uma mensagem, passasse o endereço de novo. Com certeza. Muito obrigado aí pela oportunidade. Conheçam a Geek Barbershop. Se vocês quiserem encontrar a gente nas redes sociais, a gente tá como Geek Barbershop em quase todos os lugares, na verdade, em todos os lugares. Facebook, a página do Facebook, da internet, do Instagram. Se você entrar no nosso Instagram, sempre tem alguma promoçãozinha lá. É um espaço diferenciado. Vale a pena dar uma conferidinha indo lá em Mauá. Se você quiser também entrar em contato com a gente lá, você tem todos os meios de alcançar a gente. E não se esqueçam sempre de continuar perpetuando a vibe nerd. Somos nerds, somos gamers. Geek é isso. Geek é você ser, é estar, é você... É isso aí, é perguntar, não vai dar tempo, fica pra próxima, mas isso eu acho que faz parte de uma pergunta que... Acho que todo mundo tem que... Não precisa responder, mas vale pensar. o que é ser geek pra você? Sim. Porque geek é uma coisa que... É uma coisa, mas pra cada um ela significa, ela tem um espírito diferente. Então pensa aí, o que é ser geek pra você? Bom, pessoal, a gente tá acabando direto do estúdio móvel da Rádio Geek aqui na Campus Party Brasil, décima primeira edição em São Paulo. Eu sou o Alessandro Saad e você ouviu com a gente os empreendedores compulsivos. Bom, se você perdeu o programa do comecinho, pegou no meio e tal, você pode ouvir a gente pelo site, radioguiquebr.com.br o streaming otimizado com dispositivos mobile que garante excelente qualidade de áudio e não consome muita banda da internet. E pode mandar o WhatsApp pra gente. Adorei a interação, pessoal. Continue mandando. Matheus, Matheus, a produção me avisou aqui. Não deu pra ouvir direito, o barulho aqui tá meio esquizofrênico, mas Matheus, valeu pela participação. Obrigado, Matheus. Pra quem não sabe, o nosso WhatsApp é 11973136617, não esquecendo de assinar como o Matheus que assinou. Se você não ouviu, você pode ouvir as reprises da programação. Se você não conseguir, entra no canal do SoundCloud, no YouTube Geek BR, Rádio Geek BR, e confira a nossa programação, programas gravados e podcasts. A gente se vê no próximo programa, direto do estúdio. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.